O sonho de um todo artista O violão é o meu pincel, o meu cinzel e a minha pena Quero tocar como quem toma um sorvete ou passeio de bicicleta Sereno e em paz Através do violão eu posso me expressar livremente Graças a ele eu pude me transformar em E graças a ele finalmente estou virando música O sonho de um todo artista 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 O sonho de um todo artista